Olá amigos da TV Justiça, estamos começando mais um programa Saber Direito. Nós temos como o tema do nosso curso, processo do trabalho, direito e processo do trabalho, e como tema da aula de hoje, nós temos o tema arbitragem. Eu quero também deixar aqui o e-mail do Saber Direito, que é saberdireito.stf.jus.br, para que você mande as suas perguntas, os seus elogios, as suas visões a respeito da aula, as suas perguntas para serem respondidas, e você identifica o tema da aula, o nome do professor, Luiz Fernando Cordeiro, nessa aula, e manda para saberdireito.stf.jus.br. Nós vamos também aqui apresentar os alunos que nos honram com a sua presença. Nós temos aqui hoje a Gleiane, nós temos o Carlos e também a Ana Gabriela. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Vamos começar então a falar de um tema tão importante, uma das técnicas de solução de conflito, que é a arbitragem. O foco da arbitragem, ele é voltado, nesta aula, será voltado para o direito do trabalho. Mas não tem como eu falar da arbitragem e entrar na polêmica, se pode ou não pode utilizar a arbitragem dentro do direito e do processo de trabalho, se nós não falarmos da sua essência, não falarmos de quais são as suas características, quais as suas competências, quais os seus procedimentos, qual a lei que alterou, qual a natureza jurídica da arbitragem. Então nós faremos aqui um histórico para entendermos de onde veio a arbitragem, entendermos qual a sua natureza, adentrarmos na atual lei, que é a Lei 9.307, de 96, para aí estudarmos com relação ao processo do trabalho, ao direito material do trabalho e verificar qual tem sido o entendimento da doutrina, o entendimento da jurisprudência e principalmente o entendimento aí da sociedade como um todo, do cabimento ou não da arbitragem. Quando falamos da arbitragem, nós temos como uma das técnicas de solução de conflito. Ora, surgindo o conflito, nós teremos que utilizar uma das regras que existem para solucionar, dentro do caso concreto, o conflito. Essas técnicas, elas são divididas entre técnicas autocompositivas e técnicas heterocompositivas. Não quero polemizar, mas trazer aqui para vocês o que é majoritário, que as técnicas autocompositivas são aquelas em que as próprias partes chegam a uma solução do conflito, seja amigavelmente, seja até pelo uso da força. Note-se, por exemplo, que nós temos aqui, dentre as técnicas autocompositivas, nós temos a chamada autotutela ou também conhecida como autodefesa, em que a parte utiliza a sua própria força para dirimir o conflito em questão. É claro que a autodefesa e a autotutela, em regra, ela é proibida. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Em regra, é permitido, em alguns casos, que a parte utilize dos recursos que ela dispõe para solucionar o conflito. Vamos dar alguns exemplos. No direito civil, podemos dar o exemplo do parágrafo do artigo 1210, no caso de uma ação possessora ou de reintegração de posse. Você não utilizar essas ações, mas utilizar a sua própria força. Diz o artigo em comento que a parte que sofrer esbulho ou sofrer turbação, se fizer rápido, poderá utilizar a sua própria força ou para se manter na posse ou para ser restituído na posse. Deixe que faça logo e utilize os meios disponíveis e de forma moderada, simplesmente para se manter ou ser reintegrado. No caso, então, do direito civil, nós temos aí o parágrafo do artigo 1210. Já no processo penal e no direito penal, nós temos o exemplo, de defesa, estados de necessidade, onde a parte também utiliza a sua própria força para dirimir o conflito. Claro que também de forma moderada, também apta simplesmente a impelir, ou seja, afastar a injusta agressão, você utiliza, sim, a sua própria força, o Estado excepcionalmente permite. Na justiça do trabalho, nós temos a greve, a greve como um meio do trabalhador, utilizando as suas próprias forças, buscar melhores condições de trabalho. Então, nós temos aí exemplos autocompositivos da espécie autotela, autodefesa, temos outras, desistência, transação, podemos colocar a conciliação, outras técnicas autocompositivas que as próprias partes chegam a um determinado solução, uma determinada solução do conflito ao meio comum e é utilizada essas técnicas autocompositivas. Já nas técnicas heterocompositivas, são determinadas por a presença de um terceiro na relação. Aqui, esse terceiro, ele irá julgar a ação. Nós temos, com certeza, você já deve ter lembrado do poder judiciário e que esse terceiro é o juiz, representante do Estado, mas talvez você não tenha se lembrado da arbitragem. Então, a arbitragem, ela é uma das técnicas heterocompositivas, onde nós teremos a presença de um árbitro, nós vamos ver como se elege esse árbitro, quem pode ser árbitro, nós vamos ver os chamados tribunais arbitrários, as câmaras arbitrárias, nós vamos verificar como se procede, neste caso, como técnica heterocompositiva para a solução do conflito. Mas necessário se faz entendermos da onde vem a arbitragem, porque algumas obras colocam como um instituto novo, um instituto de vanguarda, um instituto recente. Será que é bem assim? Sim, vamos rapidamente entendermos da onde vem a arbitragem, para que nós possamos entender como ela está hoje e como ela vai e depois, ao final, entendermos e discutirmos se ela pode ser utilizada no processo do trabalho. Quando se falamos em jurisdição, o que é jurisdição? Então, poder do Estado de dizer o direito, juris, direito, díxio, dizer. Então, jurisdição é o poder do Estado de dizer o direito, claro que no caso concreto, uma vez provocado. Então, nós só podemos falar da existência da jurisdição quando falarmos do Estado. O Estado, essa organização política que nós conhecemos, da forma que nós conhecemos, com os três poderes divididos, como diz Montesquieu, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Mas quando que o Estado, ele surge dentro da história, dos mesmos modos que nós temos hoje, para que nós possamos falar de jurisdição? Claro, sabendo que nós temos aqui a história, a história é sempre muito cíclica, ela vem, ela volta, não há uma linha uniforme da história, para que nós possamos, podemos aqui afirmar que nasce aqui ou ali. A história, ela é cíclica, ela acontece, ela volta. Mas, para nós, um grande marco da existência do Estado foi a Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, nós tínhamos o absolutismo, ou seja, um rei com poderes absolutos. Na França, vivíamos aí uma sociedade feudal, um feudalismo, nós tínhamos os senhores feudais e nós tínhamos um rei com poderes absolutos, com poderes legislativos, executivos e também judiciários. Eu gosto de brincar com os meus alunos de uma frase muito famosa deste rei francês, que falou que o Estado era ele. Está se moar, o Estado sou eu. Mas será por que que essa frase ficou famosa dentro do absolutismo e por que que esse rei francês vem e diz que o Estado era ele? Ora, nós sabemos que já haviam rumores dentro da sociedade, da burguesia, dos próprios trabalhadores da sociedade que gostariam que esses poderes não ficassem simplesmente na mão de uma só pessoa. Queriam colocar em prática a divisão dos poderes, ou seja, queriam a existência do Estado. E com a existência do Estado, com a divisão dos poderes, um poder judiciário com a presença de um juiz que iria julgar as questões a ele apresentadas. Dentro dessa Revolução Francesa, nós também podemos verificar ao longo da história que logo após essa Revolução, datada de 1789, começaram a surgir os primeiros códigos. Código Civil Napoleônico, 1804, Código Comercial, 1807. Veja que depois dessa Revolução, quando acaba o absolutismo, começa a existência desse Estado. E com a existência do Estado, um poder legislativo que vem e promulga o primeiro Código Civil em 1804, primeiro Código Comercial em 1807. Há uma pequena divergência na doutrina, se foi 7 ou 1808, mas isso para nós não importa. Nós também tivemos, do outro lado, o início do poder judiciário, esse poder do Estado de dizer o direito. Mas aí eu viro para você e faço uma pergunta. Então, antes de 1789, nós não tínhamos como julgar determinados conflitos? Será que nós não tínhamos nenhum conflito? Quem julgava? Se nós não tínhamos o Estado, nós não podíamos falar em jurisdição. Jurisdição é o poder do Estado, só pode existir se houver Estado. E o Estado nasce com a Revolução Francesa. E antes de 1789, antes da Revolução Francesa, quem é que julgava essas questões? Essas questões, claro, elas eram levadas a alguém que tinha certo poder, alguém que era da confiança das partes, ou lhe tinha um poder para dirimir, ou era levado à confiança das partes para que fosse solucionada. Agora, que técnica que era utilizada? Nós bem sabemos, e falamos aqui para vocês, logo de início, que essa técnica, onde há a presença de um terceiro, que não só vai fazer propostas, não só vai aproximar as partes, mas se ele tiver o poder de julgar, nós estamos falando da arbitragem. Então, vamos dar alguns exemplos para vocês, para que vocês possam visualizar a existência da arbitragem, e aí acabar com esse dogma errôneo de que a arbitragem é um novo instituto. Quando um rei deveria julgar uma questão trazida a ele, se nós não tínhamos o Estado, não tínhamos jurisdição, por óbvio que ele estava utilizando um poder muito próximo do que nós chamamos hoje da arbitragem. E esse poder, uma vez declarado, as partes não poderiam recorrer, não tinham a quem recorrer e deveriam cumprir sob as penas da lei, ou da lei daquele ditador, daquele rei, daquele faraó, também podemos dar esse exemplo aí, dos faraós, que tinham esse poder de dirimir conflitos. Mas não eram só esses que tinham esse poder, nós falamos também que a parte poderia levar a alguém. Então nós tínhamos aqui outro exemplo dos índios, que podem levar ao cacique, ao pajé, uma questão a ser dirimida, a ser solucionada por alguém da escolha deles. Muitos casos também, nós sabemos, estudando a história, que eram levados aos padres, aos sacerdotes, ou seja, era uma pessoa de confiança das partes, que escolhiam ali aquele sacerdote e o que aquele sacerdote colocasse, embasando ou não na Bíblia, embasando ou não em uma norma, um direito, o que aquela parte colocasse, ou seja, o que o padre desse como solução, deveria ser acatado. Então nós temos aqui, na Idade Medieval, alguns exemplos que você pode verificar a presença muito forte da arbitragem. Utilizando-se também histórias bíblicas, como por exemplo, nós temos um livro de juízes, nós sabemos que juízes ali não eram, mas nós temos alguns casos dentro da Bíblia também e outros instrumentos religiosos também, como o Corão, como qualquer outro instrumento religioso mas, por exemplo, nós temos alguns casos datados de uma antiguidade muito maior da Idade Medieval, nós vemos ali também pessoas sendo escolhidas, seja por fé, seja por crenças, mas sendo escolhidas pelas partes para que pudessem ter ali o seu conflito decidido por um terceiro. Então você ficou bem agora, eu creio, que curioso, que técnica é essa, tão antiga, que é mencionada em livros bíblicos, religiosos, em pergaminhos, em documentos históricos, em que reis, faraós, senhores feudais tinham esse poder de solucionar um conflito. Ora, estamos falando da arbitragem. Desfeita já esse dogma errôneo que se coloca, que é um novo instituto, é um instituto muito mais antigo que a própria jurisdição, nós vamos começar a estudar e verificar como funciona a arbitragem. Nós tivemos aqui uma lei, que foi a lei 9.307 de 96, que modificou, que é a atual lei, que modificou algumas coisas com relação à arbitragem. Algumas pessoas colocam como um novo instituto porque houve uma mudança significativa e que até então pouco se utilizavam da arbitragem, se socorriam mais ao poder judiciário, mas depois do advento desta lei ficou um pouco mais interessante essa utilização, que, claro, é muito utilizada pelo cenário internacional, mas dentro do nosso cenário, dentro do nosso país, com o advento desta lei, modificou muita coisa e se tornou realmente muito interessante, mais próximo de nós operadores, de você, telespectador, do Instituto da Arbitragem. Então nós vamos aqui verificar que é um instituto tão válido quanto a jurisdição. Então, é claro que nós temos arraigado dentro de nós a confiança no poder judiciário. Nós sabemos que culturalmente nós, brasileiros, temos no sangue aquela confiança no poder judiciário, a confiança numa decisão do Estado juiz, de um juiz que fez o direito, prestou o concurso, estudou para aquilo, tem os poderes do Estado, tem o poder do Estado, a mão poderosa do Estado de julgar e fazer valer as suas decisões. Mas a lei 9.307, de 96, deu também alguns desses poderes ao árbitro, em certas causas da sua competência. E nós vamos ver aqui que a arbitragem é muito mais rápida, ela é muito mais eficaz, traz realmente uma confiança das partes com relação ao julgado, porque as partes vão determinar as regras, o prazo, quem irá julgar, o local de competência para ser julgado aquela demanda. Então vamos verificar um pouquinho o que fala a arbitragem. Primeira coisa é que, com o advento desta lei, a sentença, a decisão, ela não mais precisa ser homologada pelo poder judiciário. Era uma das questões que barravam a confiança da população em buscar essa técnica heterocompositiva de solução de conflito. Ora, se eu elejo a arbitragem, é feito todo o processo, todo o procedimento, o árbitro dá a sua decisão e ela é simplesmente um laudo e eu preciso ir ao poder judiciário, ora, eu vou direto ao poder judiciário. Para que passar por uma fase, uma pré-fase, para que depois tenha que ser homologada pelo poder judiciário? Então, era algo desvantajoso aí para a arbitragem, que impedia realmente que a população se utilizasse dessa técnica auto, auto não, heterocompositiva, utilizasse dessa técnica. Com a lei, nós já temos o poder de sentença. Quando você olha o artigo 475-N, N de navio, do Código de Processo Civil, diz o seguinte, são títulos judiciais executivos. Então, títulos judiciais executivos. Nós temos lá nos incisos a sentença cível feita pelo juiz, pelo poder judiciário, a sentença criminal feita pelo poder judiciário. E nós temos também a sentença arbitral. Olha que interessante. Então, a sentença arbitral não mais, e agora não chama mais de laudo, ela chama-se sentença, ela não mais necessita ser homologada pelo poder judiciário. Então, uma vez dada a sentença, publicada as partes, essa ciência dessa decisão, ela já vale, ela tem o mesmo peso que uma sentença dada pelo poder judiciário. Seja na esfera cível, seja na esfera penal, é a mesma coisa. Então, uma vez que o árbitro dá a sentença, não mais precisa da chancela do poder judiciário para que ela tenha validade. Ela começa a produzir efeitos imediatamente. Ela está no mesmo rol da sentença proferida pelo poder judiciário. Ora, se agora eu não preciso mais ir ao poder judiciário para ter validade, se torna interessante a arbitragem. E por isso que, após 97, nós tivemos aí um grande aumento da utilização da arbitragem, principalmente na X-Trabalho, que nós vamos chegar e vamos ver se a arbitragem ela pode ser utilizada no direito do trabalho, que é uma grande questão, uma grande polêmica. Temos decisões divergentes no TST, temos um posicionamento do Ministério Público do Trabalho, tem um posicionamento também da própria Justiça do Trabalho, nas primeiras instâncias, no que tange ao procedimento, nós vamos chegar lá, mas vamos ainda continuar um pouquinho mais entendendo essa técnica da arbitragem. Então a primeira coisa que eu necessito para utilizar da arbitragem é a chamada Convenção de Arbitragem. O que é a Convenção de Arbitragem? É o meio pelo qual eu vou eleger a arbitragem como a técnica para a solução do meu conflito. Então, como Convenção de Arbitragem, nós temos dois tipos. Nós temos a cláusula arbitral e nós temos o compromisso arbitral. A cláusula arbitral, o próprio nome diz, ela vem exteriorizada em um contrato. Nós sabemos que o contrato, ele é feito através de cláusulas. Então, nestas cláusulas, a parte vai determinar qual é o objeto do contrato, quem são as partes, formas de pagamento, entrega da coisa, e também, junto com essa regulação do bem material, que se está transacionando ali, está se negociando, neste contrato, as partes podem colocar uma cláusula elegendo a arbitragem. Uma vez colocada essa cláusula elegendo a arbitragem, nós temos que ter a consciência de que eu estou excluindo o poder judiciário. Uma vez que eu excluo o poder judiciário, a parte não pode ir sozinha que se sentir ofendida ao poder judiciário. Professor, mas e o princípio da inafastabilidade do poder judiciário que está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição? Ora, a lei dá a vontade das partes de eleger a arbitragem e excluir. Veja que o poder judiciário não está se afastando, não está se excluindo. A própria parte de comum acordo aceitou aquela cláusula. Então, se uma delas procurar o poder judiciário, havendo uma cláusula arbitral, o poder judiciário não poderá julgar, deverá remeter aquela parte para que procure a arbitragem para a solução do seu conflito. Então, tem que pensar bem antes de eleger a arbitragem porque você tem que ter a consciência de que você está excluindo o poder judiciário. Nós temos também o chamado compromisso arbitral. O compromisso arbitral nada mais é do que um termo, um instrumento em que as partes vão eleger a arbitragem. Então, veja, eu posso fazer dentro do próprio contrato, chamado cláusula arbitral, ou posso fazer um instrumento posterior chamado de compromisso arbitral. Qual seria basicamente a diferença entre um e outro? A cláusula, se você coloca no contrato e lá você tem um objeto, por exemplo, compra e venda de um carro, você não tem ainda um conflito. Se você ainda não tem um conflito, e pode ser que nem tenha, você está junto com o negócio jurídico colocando que a arbitragem será o meio pela solução do seu conflito. Mas você ainda não tem um conflito, pode ser que nem tenha, pode ser que aquela cláusula nunca seja utilizada. Se você coloca a venda de um carro, você entrega o carro, a outra parte paga, não há nenhuma multa, não há nenhum vício, não há nenhum problema, as partes vão ser felizes para sempre e nunca vão utilizar a cláusula arbitral. Agora, a diferença principal está no compromisso, porque no compromisso a sua grande característica é que já há um conflito. Então, eu utilizo, se eu não utilizei a cláusula num primeiro momento, eu até poderia ir ao Poder Judiciário, mas as partes de comum acordo, já havendo um conflito, elas podem eleger a arbitragem e, por consequência, excluir o Poder Judiciário. Então, elegendo a arbitragem, eu devo ter o próximo passo, que é discernir quais serão os procedimentos a serem adotados para a solução deste conflito. Então, o primeiro elemento que a parte deve fazer é a eleição. Então, a eleição de quem? De quem irá julgar? Então, eu posso eleger um árbitro ou posso eleger os chamados tribunais arbitrais, também conhecidos como câmaras arbitrais. o árbitro, ele não necessita ser alguém do Poder Judiciário, um advogado, não precisa ter curso de direito, basta que ele seja uma pessoa física que tenha a confiança das partes. Claro que ele tem que ser capaz, não é? Está em gozo dos seus direitos civis e ter basicamente a confiança das partes. Pode ser um padre, pode ser um amigo, pode ser um mecânico, no caso de um conflito de um carro, havendo dúvidas a respeito ali de uma parte mecânica da compra e venda de um carro, pode ser um mecânico da confiança de ambas as partes, pode ser qualquer pessoa que esteja em gozo dos seus direitos civis e tenha a confiança das partes. Agora, se nós estivermos falando dos chamados tribunais ou câmaras arbitrais, esses tribunais ou câmaras arbitrais são pessoas jurídicas de direito privado, são associações civis. Então, uma vez que eu vou eleger a pessoa jurídica de direito privado, ela é que vai determinar a pessoa, o árbitro que irá julgar. Ela tem já as suas regras, os seus procedimentos, os seus prazos, diferentemente de quando eu elejo um árbitro. Como eu disse, não precisa ser alguém que tenha conhecimento do direito, basta que tenha confiança das partes. Quando eu falo que tenha confiança das partes, as partes confiam, têm o entendimento que aquela pessoa pode resolver o conflito, seja porque é uma pessoa idônea, ilibada, ou seja porque é uma pessoa que tem o conhecimento técnico capaz de dar uma resposta, uma decisão satisfatória. Então, a esta pessoa as partes devem dar quais serão as regras procedimentais. Professor, como assim regras procedimentais? Quando eu elejo um tribunal ou uma câmara arbitral, ele já tem as suas regras, os seus prazos, as pessoas que vão julgar. Ela marca o dia da audiência, marca os prazos para a defesa, quantas testemunhas, quantos documentos. Mas quando eu vou eleger uma pessoa física, eu preciso dar a ela essas regras. Aí vem um ponto positivo e um ponto negativo da arbitragem. Uma vez que eu tenho que dar as regras, eu tenho um trabalho a ser feito. Eu tenho que ter aqui em mente um pouco de conhecimento da arbitragem para que eu possa dar essas regras à parte. Se ela entender que tem o conhecimento, a própria parte tem o conhecimento, de comum acordo as partes podem aceitar as regras dessa pessoa física. Mas ela não necessariamente tem que ter esse conhecimento. Então, nós já vimos aqui que a arbitragem ela é convencionada através de uma cláusula arbitral ou de um compromisso e eu tenho que eleger um árbitro ou uma câmera chamada também de tribunal arbitral. O próximo passo será o prazo para o julgamento. A lei determina seis meses para o julgamento, prazo máximo, mas as partes podem, em comum acordo, alongar esse prazo ou ainda diminuir esse prazo. Então, veja que nós temos a possibilidade de ter uma decisão muito rápida aqui caso as partes precisem dessa decisão rápida e convencionem dessa forma. A sentença arbitral ela deve ter dada ser dada em uma publicidade para as partes. Então, o árbitro ele pode muito bem mandar essa decisão utilizando-se aí de uma carta registrada ou dar ainda na própria sentença, marcar um dia para a sentença e ali dar ciência às partes. Então, essa sentença dos mesmos modos da decisão feita pelo Poder Judiciário deve ser dada publicidade. Acontece que desta decisão não cabe recurso. Nós não temos um órgão hierarquicamente superior a recorrer. Então, o que pode-se fazer é entrar com uma medida nos mesmos modos do Poder Judiciário que são os chamados embargos de declaração. Os embargos de declaração eles servem para sanar pequenos erros, omissões, obscuridades ou contradições. Ou seja, pequenos erros daquela decisão. Então, em cinco dias as partes podem entrar com os embargos de declaração para sanar esses pequenos erros. Mas veja que isso não é um recurso. não obstante nesse saneamento de uma omissão contradição possa haver o chamado efeito modificativo do julgado. Excepcionalmente nós poderemos ter um efeito modificativo desse julgado. Mas não é a regra, é a exceção. Então, a parte não tem um recurso. Ela só pode em cinco dias entrar com os embargos de declaração. Professor, mas não tem recurso? não fere o princípio do duplo grau de jurisdição? Primeiro que nós estamos falando de jurisdição. A jurisdição é uma justiça pública, ao passo que a arbitragem é uma justiça privada. Você vai até uma pessoa física ou até uma pessoa jurídica de direito privado. Então, a primeira coisa é que o duplo grau de jurisdição não é cabível aqui porque você não está na jurisdição. Segundo que o princípio do duplo grau de jurisdição não é absoluto. Há exceções por exemplo, o procedimento sumário, também conhecido como de alçada do processo de trabalho da Lei 5584 de 70. Posso dar um outro exemplo também, os casos de competência originária do Supremo Tribunal Federal do artigo 102 da Constituição Federal, da onde não cabe recurso porque não há um órgão superior ao Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos passar agora para, se não tem recurso, a possibilidade de nós revermos essa decisão. Nós só podemos rever essa decisão através de uma ação chamada ação anulatória. Esta ação anulatória, ela tem por objeto, o próprio nome diz, anular a sentença arbitral. Eu só anulo uma sentença se houver nulidades. Como, por exemplo, o árbitro recebeu dinheiro de uma das partes, era parente de uma das partes, tinha interesse e foi tendencioso, o árbitro não era capaz, tinha ali um impedimento de capacidade, então, eu posso me socorrer pelo prazo de 90 dias ao Poder Judiciário e anular a decisão chamada de sentença arbitral. mas eu anulando, aí vem a questão que sempre me perguntam, professor, anulando essa sentença arbitral pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário pode, então, agora, já julgar o direito material, ele anula e já julga o direito material, o objeto que foi objeto da arbitragem, ele já pode, já daqui, já julgar o direito material novamente de forma alguma. Uma vez anulado, cabe ao Poder Judiciário determinar que as partes voltem à arbitragem, instituam um novo árbitro, se o erro foi no árbitro, que eles elejam o novo árbitro, se o erro foi no procedimento, que refaçam aquele procedimento e tenham uma nova decisão. Não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito, salvo se as partes de comum acordo, elas determinarem que não mais pretendem ver o seu conflito solucionado pela arbitragem. Então, elas vão rescindir ou a cláusula ou o compromisso arbitral. Aí sim, elas ficam livres para ir ao Poder Judiciário. O último exemplo aqui, claro, se o Poder Judiciário entender que é nulo o compromisso ou a cláusula, claro que aí já está aberto a via do Poder Judiciário, porque o instrumento que deu origem à arbitragem, se ele for nulo, já abre as portas do Poder Judiciário para que ele não seja afastado das partes, mas somente nestes casos. Bom, a arbitragem, ela é uma justiça privada e como toda justiça privada, ela é onerosa, ela é paga. Nós estamos falando de um árbitro, pessoa física ou de uma pessoa jurídica de direito privado. então aqui as partes devem arcar com as custas desse julgamento. E aí começamos o problema na justiça do trabalho. Será, e aí eu jogo a pergunta agora você tendo uma ideia do que trata a arbitragem, é um processo igual ao processo da jurisdição, porque o artigo 93 da Constituição equiparou o processo judicial com o administrativo, então o processo, o procedimento da arbitragem será muito próximo do poder judiciário, ele terá os mesmos procedimentos, audiência, testemunhas, provas, perícias, da mesma forma, mas é uma justiça privada, onde o árbitro tem poderes que tem o juiz, mas só na sua função, ele não é um juiz, mas enquanto ele estiver exercendo aquela função ele tem os poderes. Mas aí tem um grande problema, o árbitro, ele não tem poder para fazer cumprir as suas decisões, essa é uma desvantagem, essa é uma desvantagem da arbitragem, a sua decisão é uma sentença, como uma sentença judicial, mas ele não tem poder de se fazer valer aquela decisão, ele não pode, por exemplo, determinar uma busca-apreensão, uma penhora, ele não pode, então neste caso, você munido de uma sentença arbitral, você terá, mesmo que ela não seja nula, seja válida, você terá que ir ao poder judiciário caso aquela parte que sucumbente, que perdeu a ação, não cumprir espontaneamente. Só aqui um parênteses, acho que muito importante falar, que não só na arbitragem, mas no poder judiciário, uma vez dada a decisão pelo poder judiciário, o certo era a parte cumprir, não haveríamos aqui a necessidade de uma execução, a execução é uma força que o Estado utiliza para forçar o cumprimento daquela decisão. Não é, não seria aqui, culturalmente, isso acontece no nosso país, mas não deveria ser assim, uma vez que o Estado determinou, transitou e julgado, não cabe mais discussão, temos coisa julgada, deveria a parte, seja na arbitragem, seja na jurisdição, ela deveria cumprir. Então, no caso de não cumprimento, seja na jurisdição, seja na arbitragem, precisará do poder judiciário, que é o único que tem o poder de executar. Então, munido de uma sentença arbitral não cumprida, você tem um título judicial e você vai ao poder judiciário simplesmente para executar. Uma outra coisa interessante, que aí são estatísticas, que há um número muito grande de cumprimento espontâneo na arbitragem, porque foi a parte que escolheu a pessoa, escolheu a pessoa jurídica e o direito privado, a Câmara ou o Tribunal Arbitral, ela determinou o prazo, ela determinou os procedimentos. Então, estatisticamente, nós podemos perceber que há uma chance muito maior de cumprimento da sentença arbitral do que a sentença dada pelo poder judiciário por um órgão que você não escolheu, que você não conhece, não foi você que colocou as regras. Então, a arbitragem, ela tem essa vantagem. Mas aí, começaram a utilizar a arbitragem no direito do trabalho. E será que é cabível no direito do trabalho? O artigo primeiro, eu deixei a competência da arbitragem por último, já por isso. O artigo primeiro da lei de arbitragem fala o seguinte, eu só posso utilizar a arbitragem para as ações em que envolvam direito disponível patrimonial. Então, a competência para a utilização da arbitragem somente será para os direitos disponíveis patrimoniais. O que é um direito disponível patrimonial? O direito disponível é aquele que você pode dispor, alienar, transacionar, doar, renunciar. Será que os direitos trabalhistas podem ser renunciados? renunciados? Será que se eu fizer um documento falando que não quero ser registrado, isso terá validade perante a justiça do trabalho? Nós sabemos que não. Nós temos, e patrimonial é aquele que tem valor econômico, nem todo direito tem valor econômico, não é verdade? Mas, dentro dessa disponibilidade, nós temos que ter a ideia do seguinte, na justiça do trabalho, os direitos materiais, na sua grande maioria, veja, não estou falando que são todos, na sua grande maioria, são verbas salariais. E se são verbas salariais, o salário, ela tem como natureza ser uma verba alimentícia, uma verba que você utiliza para o sustento próprio e de sua família. Você pode dispor de verbas alimentícias? Você sabe que não. Então, já encontramos um primeiro entrave para a utilização da arbitragem na justiça do trabalho. Porque nós temos, na sua grande maioria, direitos indisponíveis, que são verbas salariais e por serem salariais são alimentícias e são indisponíveis. Temos um grande problema aqui. Mas nós sabemos também que na justiça do trabalho nem todas as verbas são indisponíveis. Ou seja, nem todas as verbas são salariais. nós temos indenizações por dano moral, nós temos assédio moral, nós temos indenizações do fundo de garantia. Então, nem todas as verbas são salariais. Se nem todas as verbas são salariais, e nestas verbas? São disponíveis? A natureza não é alimentícia, então essas verbas seriam sim disponíveis e são patrimoniais. então nós teremos aqui uma pequena brecha, mesmo que pequena, dentro do direito do trabalho, em que nós poderíamos utilizar arbitragem. Mas o problema não é tão fácil. Se fosse somente isso, nós falaremos assim, verba salarial não pode. Se não for verba salarial, for de natureza indenizatória, podemos utilizar a arbitragem, mas nós temos também os princípios trabalhistas. Nós sabemos que dentro da relação trabalhista, o trabalhador é o hipo suficiente, é a parte mais fraca. Por ser a parte mais fraca, nós temos procedimentos que vão, sem ferir o devido processo legal, vão proteger o trabalhador. Como, por exemplo, as custas, que serão pagas ao final. O trabalhador não paga depósito recursal. Ele pode não se utilizar de um advogado. Na arbitragem também não há necessidade de se ter um advogado. Não obstante, ser interessante ter um advogado acompanhando as partes. É muito importante, mas não há a obrigatoriedade das partes estarem representadas por advogados na arbitragem, como também não há a necessidade na justiça do trabalho. Mas, devido a esse princípio protetor, nós não temos aqui o Estado protegendo o trabalhador. é uma justiça privada. Quem é que vai pagar as custas? Então, você começa a perceber em que há aqui um desequilíbrio na relação e por isso nós não poderíamos em tese utilizar a arbitragem para dirimir esses conflitos. Então, nós temos dois problemas. Primeiro, das verbas, que nem todas seriam disponíveis patrimoniais. Está no artigo primeiro da lei de arbitragem. Segundo, os direitos protetores que não seriam utilizados no procedimento arbitral e que são utilizados na justiça do trabalho. Outra coisa interessante também que nós precisamos falar é o posicionamento dos órgãos envolvidos. O posicionamento do Ministério Público do Trabalho, posicionamento da justiça do trabalho a respeito da arbitragem. a justiça do trabalho ela pelo seu órgão de cúpula, seu órgão máximo que é o Tribunal Superior do Trabalho já julgou em excepcionalmente a possibilidade de nós utilizarmos a arbitragem. Mas nós temos assim pouquíssimas decisões nesse sentido dentro da esfera do poder judiciário trabalhista. Na sua grande maioria é pela não utilização da arbitragem. Então não obstante nós termos um julgado que ficou famoso um julgado do TST e que dando a possibilidade da utilização da arbitragem nós temos na sua grande maioria o entendimento de que não é possível devido ao artigo primeiro da lei de arbitragem que nós temos aí um direito material que não se enquadra no artigo primeiro. E esse é o mesmo entendimento do Ministério Público do Trabalho porque o Ministério Público do Trabalho defende os direitos protetivos quando há um conflito trabalhista para o conflito trabalhista então ele defende que seja na justiça do trabalho e não na arbitragem. Diante disso nós vamos passar às perguntas dos nossos nobres colegas que estão aqui assistindo e havendo perguntas então estou à disposição para responder. Pois não? Conforme a aula ministrada o uso da arbitragem no direito do trabalho é totalmente proibida? Olha a pergunta ela é muito pertinente que quando falamos do direito do trabalho nós temos que entender que nós temos o direito do trabalho individual e o coletivo. Quando estamos tratando o direito do trabalho coletivo a própria Constituição no artigo 114 ela fala que nos direitos coletivos deve-se procurar uma negociação coletiva onde as partes possam dirimir o conflito podendo ainda eleger árbitros então no direito coletivo não há nenhuma dúvida agora no direito individual como dito majoritariamente não tem se permitido arbitragem para a solução dos dissídios individuais pois não? Professor como tem funcionado as ações anulatórias na justiça do trabalho? As ações anulatórias diz a lei que devem ser intentadas no Poder Judiciário em 90 dias mas numa mera reclamação trabalhista com o pedido de desconsideração tem sido aceito pelo juiz do trabalho por que eu não preciso entrar com uma ação anulatória para depois pedir os direitos? Por que eu posso já numa reclamação trabalhista que tem natureza jurídica de ação já pleitear a anulação da sentença arbitral e já adentrar posteriormente nos direitos materiais? Porque um dos princípios que regem o processo de trabalho é o princípio da simplicidade então por conta disso pode-se adentrar com a reclamação trabalhista e mesmo após os 90 dias tem sido admitido não tem sido utilizado na sua maioria das na maioria das vezes os 90 dias mas sim o prazo bienal do artigo 7º inciso 29 da Constituição pois não? Qual a diferença da arbitragem em as comissões de conciliação prévia do artigo 625 da CLT? A pergunta ela é muito interessante porque as comissões de conciliação prévia utilizam uma das técnicas autocompositivas que é a conciliação e a dali se tem um título extrajudicial então do artigo 625 dessas comissões utiliza-se a conciliação que é uma técnica autocompositiva as próprias partes chegam a uma solução do conflito e dali chegando tem-se um título extrajudicial já na arbitragem nós estamos falando de uma justiça privada de uma técnica heterocompositiva ou seja nós temos um terceiro que irá julgar e nós temos aqui um título judicial interessante nós verificarmos que é um título judicial não feito pelo poder judiciário e o CNJ já se pronunciou a respeito que não se trata de uma extensão do poder judiciário mas tem natureza jurídica contratual mas a sentença ela é um título judicial então nós temos essas diferenças agradeço a pergunta dos colegas nós deixamos aqui para você então da arbitragem as diferenças principalmente de competência onde nós temos competência material diferente para as ações trabalhistas procedimentos diferentes jurisdição como um poder público e arbitragem como um poder privado e o entendimento dos órgãos trabalhistas a respeito vamos deixar o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br para que você possa mandar as suas perguntas as suas sugestões e você também pedimos que você continue a acessar aí o site da TV Justiça que é www.tvjustiça.jus.br assistindo também os demais programas e ficando conosco na próxima aula desse curso um grande abraço e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto